De bate-bola, quatro linhas, tricolor das laranjeiras, o Abelão. O Fluminense esperou tanto tempo, mais de dois meses, e ele está chegando de volta às laranjeiras, de volta ao clube que o formou. E ele na coletiva, muito emocionado, dizendo que foi o clube que o formou como homem, caráter. Ele conseguiu encontrar e não se desviar do seu caminho como homem, como pessoa, até fora de campo, graças ao tricolor das laranjeiras. E aí, Fernando Diniz, Abel Braga é um dos melhores técnicos do Brasil? Vai encaixar no Fluminense? Olha, Flávio, antes de te responder, o Abel Braga, além de agradecer ao Fluminense, dizendo que o Abel perdeu muitos amigos para as drogas, para a violência, porque morou, se não me engano, na Vila Cruzeiro, onde o Adriano se fez como homem também, na Vila Cruzeiro. Mas, enfim, respondendo a sua pergunta, o Abel Braga, para mim, é um dos melhores treinadores do Brasil. E, se vai dar certo no Fluminense ou não, só o tempo vai dizer. Tomara que dê certo, porque a tendência até é que dê certo sim. Porque o Fluminense tem um grande elenco, e o Abel se dá bem com times que têm um elenco muito bom, como é o caso do Fluminense. Flávio? Está certo. Ele saiu criticando o Muricy Ramalho, até publicamente, em relação ao que cobrava melhorias, em relação ao centro de treinamento, na minha opinião, está correto. Acho que o Muricy tinha todo o direito de pedir ao Fluminense essa estrutura. Mas o Abel é diferente. Ao comentar que pode treinar nas Laranjeiras, não vê nenhum problema. Ele com a sua nova, o Fluminense agora não é só, o pessoal esquece, não é só o treinador que chegou, não. A comissão técnica do Fluminense também modificou preparação física, preparador de goleiros. Então, tudo aí, equipe do Abel, que na minha opinião, eu não gosto disso, eu acho que o clube tem que ter a equipe dele, eu já falei isso algumas vezes no programa, e só a troca é de treinador, de técnico. No máximo, claro, um auxiliar. Esse auxiliar também pode, pode ter um do clube, na minha opinião tem que ter um do clube, e outro de confiança do Abel. Agora, chamar tudo goleiro, preparação física, como o Luxemburgo fazia antes, o Flamengo, ele cortou alguns, ele não pôde trazer toda a equipe dele, que na época do Atlético Mineiro, psicólogo, assessor de interna, era uma festa de equipe que vem... Uma bagunça. Não, é, porque acaba... Porque dá quatro derrotas aí, o cara é demitido, então sai todo mundo, entra outra pessoa, então fica uma bagunça, como você falou, em relação à administração. Mas o Abelão tem uma história no Fluminense, e quer construir muitos títulos aí para o tricolor das Laranjeiras, e é um técnico vitorioso, vamos lembrar que ele foi campeão mundial pelo Internacional, o time que na época era bastante inferior que o seu adversário, né, com Ronaldinho Gaúcho, e companhia limitada no Barcelona, claro que não é o Barcelona de Messi, mas conseguiu um grande resultado, ser campeão mundial no ano de 2006, com o Abel Braga, campeão da Libertadores da América, o título que o Fluminense está, né, lutando, batalhando como uma... algo na sua sala de troféu, algo bateu na trave em 2008, mas é algo que o Fluminense persegue, né, e toda a sua estrutura, o Unimed, né, o seu patrocínio, que, na minha opinião, é um dos melhores do Brasil, aí, se não o melhor do Brasil em relação a cifras financeiras. Então, Abel Braga, preparado, aí, para trazer o Fluminense glórias, aí, ao Tricolor, não só nacional, como o Fluminense tem conquistas nacionais, né, tricampeão brasileiro, e agora pensando também num trabalho futuro em Libertadores e campeonato mundial. E o time Tricolor, Fernando, time Tricolor, tem time para isso? Olha, Flávio, tem, tem time para isso, eu acho que se o Deco, principalmente o Conca, quiserem jogar bola, o Fred também, entendeu, o Fluminense vai ter time para disputar e ganhar qualquer torneio que ele quiser, entendeu? É o que eu venho falando aqui, o Fluminense é um dos favoritos, sim, a ganhar o Campeonato Brasileiro, entendeu? E com relação às críticas do Abel Braga em relação ao Municir Ramalho, o Abel, ele tem até um pouquinho de razão, entendeu, quando ele critica, né, falando da estrutura. Eu acho esse negócio de estrutura muito relativo, entendeu? É importante ter estrutura? É, é importante, sim. Porém, estrutura não ganha jogo, entendeu? Se ganhasse jogo, o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro eram campeões de todo ano, né, e você vê em que situação o Atlético Paranaense está nesse ano, né? Mas, enfim, o Abel está errado, quando ele critica o Municir Ramalho diretamente, entendeu? Não é direito o que ele fez, né? Então, e você vê que no ano passado e no ano retrasado, ganharam dois clubes, né, o Campeonato Brasileiro ganharam dois clubes que, no momento, tem uma estrutura, principalmente o Fluminense, né, tem uma estrutura precária, né? O Flamengo até que está montando uma estrutura legal, né, Mas o Fluminense tem uma estrutura precária, né, Flávio? Tá certo. E o Fernando citou aqui, né, o Atlético Paranaense tem aí o CT considerado pelos críticos, nas pessoas que trabalham em administração e logística, como o melhor CT do Brasil. O Atlético Mineiro é um dos melhores, mas ninguém, não se compara nenhum, com o Arena lá na Baixada, né, o Atlético Paranaense, com o seu centro de treinamento no estado do Paraná. Então, o Fluminense está se preparando, agora reforços, a novela Ciro continua nas laranjeiras, né, a revelação do Esporte Clube Recife e nada, o Fluminense querendo uma solução rápida, mas por enquanto sem uma solução. O jogador que tem uma grande promessa, né, ainda não é uma solução, sim, uma grande promessa, já fez muito no Esporte Recife, mas aquela grande discussão, será que o Esporte é uma coisa, Fluminense é outra? Será que o rendimento no Esporte Recife vai ser idêntico ou melhor no tricolor, Fernando? Olha, ô Flávio, você disse tudo. Não sei, porque o Esporte é um clube mediano, né, com todo o respeito que eu tenho a camisa do Esporte, que é uma camisa tradicional, já foi campeão brasileiro, muito embora não devesse ser considerado campeão brasileiro, né, porque foi campeão brasileiro da segunda divisão, em 87, né, não devesse ser considerado campeão brasileiro da primeira, né, mas enfim, vamos deixar essa questão de lado, né, um dia a gente ainda discute isso. O Esporte é um clube mediano, tem uma grande torcida em Recife, não tem uma grande torcida no Brasil, o Fluminense não, o Fluminense tem uma torcida grande não só no Rio, como em todo o Brasil. E no caso do Ciro, ele é um jogador muito talentoso, né, mas é aquela tal história, né, não se sabe se o rendimento dele vai ser o mesmo, né, o camisa do Esporte é uma coisa, a camisa do Fluminense é outra, completamente diferente. Tá, e outra coisa importante, né, em relação ao Fluminense, é que agora com a chegada do Abelão, o reinado do Fred, né, o Fred sendo o imperador, mandando, desmandando, o Fred sendo aí, líder ele não deixa de ser, mesmo que um treinador venha a chegar, acho que todos os jogadores têm uma liderança interna, isso eu acredito que não tem como tirar. Mas você acha que as regalias e o Fred sendo, colocando até, dando, botando um temperinho, dando pitaco, o Abel vai aceitar os pitacos do Fred, Fernando? Olha, rapaz, o Abel é conhecido como o treinador durão, né, eu acho que não, acho que o Fred não vai ter muita vez com o Abel, não. E eu acho que o Fred vai ter que entrar na linha, viu? O Fred vai ter que parar de fazer surf, entendeu? Parar não, mas vai ter que diminuir, diminuir o surf dele, entendeu? Pra poder não ter tanta contusão com o Abel, porque senão, meu amigo, vai ficar complicado, complicada a relação entre eles. Tá certo, e outra coisa pra gente fechar aqui o bloco tricolor, Diego Cavalieri de volta à titularidade, ele veio em 2011 como, né, um jogador pra colocar a camisa 1, tirando até o campeão brasileiro, o Ricardo Berna, colocando no banco de reservas, depois de algumas falhas, o Muricy deu uma chance de novo pro Ricardo Berna, mas parece que o Abelão, Diego Cavalieri vai ter chance aí como titular no gol das Laranjeiras. Qual a sua opinião, Fernando? Olha, rapaz, o Diego Cavalieri, ele vem sem ritmo de jogo, né, e isso pra goleiro é mais complicado ainda do que pra um jogador de linha, né. Então, a minha opinião é que deveria ser mantido o nosso querido Ricardo Berna. Muito embora o Ricardo Berna seja um goleiro instável, né, ele falha e faz grandes partidas ao mesmo tempo, né. O Diego Cavalieri é um pouquinho mais estável do que o Ricardo Berna, não é um goleiraço, mas é um pouquinho melhor só, não é grandes coisas também, não. O Fluminense, eu acho que vai ter que ir ao mercado atrás de goleiro, viu. Tá certo o Fernando, polêmico o Fernando Diniz. Realmente, né, o Diego Cavalieri veio como uma solução, mas não mostrou no início. Claro que tem aí a parte emocional, o Fluminense também é um time grande, ele estava na Europa sumido, estava na reserva, então não teve chance, né, no Liverpool, depois saiu e agora, depois na Itália também, era reserva, então pode ter uma chance de volta de conquistar o que ele mostrou no Palmeiras, grandes atuações, né. O Palmeiras, ele mostrou grandes atuações. Mais algumas informações técnicas aqui sobre o Fluminense, eu falei na comissão técnica, mas eu não disse os nomes, né. O auxiliar, vocês já conhecem, é o Leomir, que dirigiu o Fluminense no último jogo contra o Cruzeiro. Leomir, jogador. Isso, ex-jogador aí do tricolor, na época da máquina tricolor, o Leomir. Dos anos 80. Isso, o Leomir estava presente aí no elenco tricolor. Temos também o preparador de goleiros Marquinhos, Roberto Moreno, observador técnico, e os preparadores físicos, Cristiano Nunes e Marcelo Chirol, que formam aí a comissão técnica do tricolor das Laranjeiras, aí em busca de mais um título brasileiro, o quarto título, o segundo consecutivo, o Fluminense vai aí com tudo, Deco voltando também, fazendo um grande treinamento. Foram os destaques do último treino, Deco Souza e Diego Cavalieri. Dá para conquistar o bicampeonato seguido e o quarto título do Brasileirão? Olha, como eu falei, aqui, né, se o Fluminense, se alguns jogadores quiserem, se alguns jogadores forem bem, dá sim, o Fluminense tem elenco para conquistar esse título. Agora, vai ter que melhorar um pouquinho, né, em algumas posições, zagueiro, lateral, o Fluminense precisa contratar, mas assim, pontualmente. Seu recado final, Fernando? Meu recado final é que é a esperança de uma estreia e de um rendimento bom do Abel Braga como treinador, porque esse cara é bom, hein? Tá certo, Então, meu recado final vai para a administração tricolor. Claro que o presidente, ele tem pouca experiência no cargo, mas é preciso dar-se crédito, é preciso deixar o trabalho acontecer. Chega de briga política, vamos fazer dentro de campo o tricolor grande. Nada de pressão com a administração, o Peter é o presidente do Fluminense, deixa ele trabalhar. Recado final tricolor, satisfação!